Só marcas Outlet Guarulhos, olha só, se a Outlet já tem preço excelente, você imagina hoje, Black Friday, tem desconto em cima de desconto, tem que correr e aproveitar. E aqui tem as melhores marcas do mercado, você encontra nacionais importadas direto da fábrica e eles são focados em marcas esportivas também, Nike, Adidas, Mizuno e claro, grandes marcas famosas para toda a família. Entre elas tem aqui Elos, Tommy, Tigor, Plante Girls e dependendo da loja, você encontra aqui descontos de até 70%, vale muito a pena. E hoje, Black Friday, tem desconto em cima de desconto, tem que correr e aproveitar, viu gente? E lembrando que tem toda a infraestrutura, deu aquela cansadinha? Não tem problema, toma um café, come um lanche, toda a infraestrutura. Você tem aqui sanitário também, mais de 500 vagas de estacionamento. Faz o seguinte, o acesso é fácil pela rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 222, antes da ponte estalhada. Tem o Instagram também, que é só marcas Outlet Gru, 2087 1241. Só marcas para você, aproveite.